E aí galera, boa noite São oito horas Hoje dia 23 de setembro de 2015 Estamos aqui em São José dos Piés Estamos na alça de acesso aqui Saindo do retorno Do contorno e pegando aqui a A 376 Que vem de Santa Catarina Estamos no estado do Paraná Cidade aqui onde tem um aeroporto internacional Afonso Pena E a cidade de São José dos Pinhais Do ladinho aqui de Curitiba Nessa rodovia que eu estou aqui É a rodovia que vem lá do estado de Santa Catarina Para o Paraná Para o Curitiba E aqui estamos em São José dos Pinhais Fiz um carregamento ali em Araucária Que é a cidadezinha Cidade próxima aqui Cidadezinha entre aspas Que é uma das cidades que mais arrecada No Paraná É Araucária Da Petrobras lá né Então daí fiz um carregamento ali Bem pesado Acho que porque não tem balanço Acho que me cargaram uns 36, 37 mil quilos Em cima da minha LS Aí já eixo para aguentar né Aí eu vou fazer aqui o descarregamento aqui na Cosma Antiga Magna É uma empresa que bate peça para carro né Faz peça pequena para a carroceria de automóvel Tipo longarina, bandeja para mola Aquelas peça que faz no automóvel Que são as peças menores né A gente fala bate porque é colocada uma prensa né Aí saiu no molde e sai a peça Fazer o retorno aqui Pegar rojo em vir Quero falar para vocês aí Tomarem cuidado Sempre que Principalmente para quem é novo né Acostumado a trabalhar com carreta Nessas Essas pequenas manobras Assim que você A gente vê tombar muito 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 caminhão nessas manobrinhas bobas Assim de contorno Retorno Entrada de empresa Por causa Às vezes Principalmente carga Muito Que mexe muito Tipo carga de bobina Carga de Alta de papel Essas coisas sabe Então é Tem que tomar muito cuidado Que Por exemplo tipo aqui ó O cara entra muita vez Muito embaladinho O cara é capaz de tombar Por causa de uma Uma curvinha dessa A outra aqui ó A subida E curva Tem que tomar muito cuidado Já vi muita bobagem aí né O cara chegando no cliente Às vezes tombar o caminhão aí Por causa dessas Besteirinhas Aqui por exemplo ó Eu vou entrar aqui Nessa portaria É uma subida E curva ó Você tá com carga alta Carga de bobina Carga de chapa Diminui bem E faça bem devagarinho Uma subida muito alta Aqui ó Muito forte ó Cuidado pra não Não pegar Bem devagarinho Pra não Não derrubar a carga Às vezes chegando Muita gente derruba a carga Em retorno hein A 20 e 30 por hora Toma até caminhão Carga puxa O cara cai pro chão Coisinha pequena hein Beleza galera Vou entregar as notas Na portaria ali Pesar o caminhão Encostar ali E aguardar a boa vantagem Do conferente Do cara pra descargar Até depois galera